Valéria, nós estamos aqui no momento em que a corte marítima está em festa. Foi a passagem de comando do seu marido e ele brilhantemente conduziu todos esses quatro anos que ele esteve aqui dentro do Tribunal Marítimo. Sim. Eu gostaria de você, como é estar ao lado de um homem tão ativo como ele foi? Bom, como é de se esperar, e ele disse também, são 40 anos, eu o conheci no segundo ano da Escola Naval e realmente essa nossa trajetória, essa nossa viagem, que a gente sempre diz, estamos viajando de trem, a cada parada a gente sempre se surpreende com os sucessos. O meu marido, o vice-almirante Lima Filho, é um cara que quando ele começa, ele termina sempre com êxito, ele se empenha, ele se dedica, é um homem muito dedicado à família e à marinha, que é uma das coisas que ele mais ama. Então, no momento, o nosso trem parou, estamos descendo nessa parada, nessa estação, e eu agradeço a Deus, primeiramente, a Marinha do Brasil, que confia e confiou esse cargo do Tribunal Marítimo ao meu marido. Sei que outras vitórias, outras oportunidades virão e, com certeza, ele abriantará novas etapas, tudo em prol do nosso Brasil, em nosso país.